Fala, galera! Beleza, é Juliano Alves e é bem-vindos a mais um vídeo. Galera, nesse vídeo que eu vou gravar mais um top de rebaixagem de Brasil, velho. E é o seguinte, galera, nesse vídeo de rebaixagem de Brasil aqui vai ser um vídeo diferenciado aqui, né, velho? Vai ser um vídeo do crime e um vídeo de polícia, beleza? Tipo, vai acontecer os negócios no vídeo do crime, né, mas a polícia também vai estar atrás. Mano, vocês vão ver, vai ser uma justão dos dois, tá? Tudo que, tipo, tudo crime que eu fazer com o personagem, com a vida do crime, Eu vou, eu vou mudar, vou proporcionar a dúvida da polícia e vai ser meio que uma perseguição, tá ligado? Mas esse negócio da hora aí, velho, vocês vão vendo que o vídeo vai ser muito da hora mesmo, aí essa ideia foi do meu parceiro aí, Raze Game, tá ligado? Então, passa pro canal de LaFontade, sei lá que a ideia foi dele mesmo, velho, eu tô fazendo aqui porque eu gostei da ideia E eu acho que é uma forma meio que foi dirigida, vai, de diferenciar os vídeos aqui, né, beleza, velho? Então, galera, tem um vídeo aí que tá muito da hora mesmo, galera, eu vou fazer essas perseguições aí, a polícia aqui atrás, tá muito da hora mesmo, galera, Então, fica com o vídeo até o final, que só tá muito top, velho, tá muito top, velho, meu parceiro, vou ali, mano, vou lá no posto de gasolina ali, mano, Pra comprar um energético, velho, cê é louco, vamos lá no posto de gasolina lá, mano, comprar um energético, velho, Tô de xevetão aqui, mano, qualquer coisa não dá fogo da polícia, xevetão tá muito procurado pela polícia, mano, vai, vamos assim mesmo. Deixa eu virar aqui, velho, deixa eu virar aqui, mano, ir lá rapidão, comprar um energético, caco rodado, mano. Passar aqui bem de boi, um quebra-mola aqui, velho, xevetão. Opa, olha o que eu achei aqui, mano, a poste, meu amigo, velho, nossa, tá sozinho ali, velho, parece que não tem ninguém em casa, mano. Meu amigo, vamos dar um pião lá, velho. O que que é isso? O cara deixou a postezinha lá, mano, ó. Aqui no lado de fora, velho, cê é louco. Mano, tipo, olha o xevetão aqui, velho, xevetão faz zoada demais, mano, deixa eu dar uma olhada aqui, mano. Não tem ninguém em casa, velho, olha. Olha, e aí, velho, vai ser o poste pra mim, mano, ó. Meu amigo, vou buscar carretinha, vou buscar carretinha na casa do meu amigo, velho. Se é louco, vou buscar carretinha, velho, meu amigo. Vou levar essa poste pra mim agora, filho, se é louco, juntar uma grana ali, filho, levantar uma grana, mano. Vou buscar carretinha na casa do meu amigo ali, velho. Chegar aqui na casa dele aqui, mano. Já vou bicar o xevet aqui. Vou levar as carretinhas, vai ser agora pra casa, mano. Deixa eu dar uma resenha aqui. Olha a carretinha aí, meu parceiro, hehe. Aí, filha, vamos lá, vamos lá, vamos buscar esse... Vou buscar esse carro, vai ser agora, filhote. Essa poste box não é minha, filha, hehe. Vamos buscar ela, mano. Cê é louco, vamos levantar uma grana monstro, mano. Dá a seta pra cá. Cê é louco. Cê tá assando aqui, ó. Vou colocar a carretinha bem aqui, mano. Vou picar ela bem aqui, ó. Vou picar ela bem aqui. Acabou, filho. Acabou. Aí, filha, vamos descer lá, vamos descer lá, mas vamos deixar... Vamos descer aqui, filhote. É, 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 é. Vou pegar essa cara. Mano, meu Deus do céu. Ai, papai. Deixa eu fazer ligação direto aqui, mano. Deixa eu fazer ligação direto aqui. Aí, foi, mano. Ligou, 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 ligou. Ligou, mano. Deixa eu colocar ela aqui em cima aqui, mano. Deixa eu colocar ela aqui em cima aqui, filhote. Acabou, acabou, filha. Vamos levar, vamos levar ela. Vamos levar, mano, ó. Ih, o cara acordou, mano. O cara acordou, velho. Eita, porra. Corre, 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 mano. Corre, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Bora, filhote. Bora, bora, bora. Bora levar, bora levar. Bora levar a caixinha. Bora levar a caixinha. Bora levar. Eita, filhote. Eita, eita. Deixa eu olhar na janela aqui. Ih, caralho. Tô roubando minha porta. Tô roubando minha porta. Cadê? Cadê meu celular? Liga pra polícia. Liga pra polícia. Também recebeu uma correta aqui, velho. Também recebeu uma correta aqui. Fala que roubaram uma porta, velho. Na casa do cara, mano. Meu Deus do céu. E por ele no Natal, mano. Tem que ir atrás do indigno, velho. Pelo amor de Deus, mano. Vai, 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 vai. Vou passar, bora, bora, bora. Tio, bora, bora. Vou lá no cara, bora no cara, bora no cara, velho. Os caras tão roubando, mano. Roubar a porta do cara, velho. Meu amigo. Bora, bora, bora. Cê é louco, velho. Deixa eu dizer aqui. Deixa eu dizer aqui e fala com o cara, mano. Vou falar com o cara aqui, velho. Meu Deus do céu, velho. Vem aqui, velho. Nossa, velho. O cara falou que o cara... O cara que roubou o carro, tá... Ele foi bem pra cá, mano. Deixa eu virar aqui, mano. Mano, o cara... O cara lá que foi roubado, mano. Ele falou que o cara tava vindo pra cá, mano. Cadê? Ele foi pra cá? Não, mano. Onde é que ele foi, mano? Cadê? Onde é que ele tá? Pera aí. Meu Deus do céu. A porta azul ali, velho. A porta azul ali, velho. Deixa eu virar. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Olha ali, olha ali, mano. Olha ali. A polícia aqui, a polícia aqui, velho. Vaza, 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 vaza. Não diz a polícia que tá vindo atrás de mim, mano. Corre, 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 corre. Meu amigo, vai, vai, vai. Vira, vira. Eita, bate aqui, vai. Mano. Corre pra favela, corre pra favela, corre pra favela. Deixa eu correr pra favela, mano. Meu amigo, vai, vai, vai. Corre pra favela, corre pra favela. Meu Deus do céu, ela vazou, mano. Eu vou só sempre pegar esse cara aí, mano. Você pegar esse cara aí, velho. Deixa eu pegar esse cara aí, velho. Esse cara, mano. Pode ser não, velho. O cara tá dando fuga, mano. A polícia. Aí vai, 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 vai. Mano, ele não veio pra cá. Ele não veio pra cá, eu tenho certeza, velho. Ele veio pra cá não, velho. Olha ele lá, mano. Olha ele lá, vai. Vamos lá, vai, vai. Chega, 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 chega. Olha ele que eu falei aqui. Eita, cara, você tá bem aqui, mano. Você tá bem aqui, velho. Olha lá, velho. Você é louco, mano. Vamos subir a favela. Vou esconder esse carro. Vou esconder esse carro lá na favela, mano. Deixa eu ver aqui, mano. Vamos, vou esconder esse carro lá na favela, mano. Meu amigo, vai. O cara tá frio, mano. Vamos escolher esse carro lá na favela, velho. Olha a chevette. Deixa eu furar aqui, mano. Vou esconder o carro aqui, mano. Aqui, isso aqui tá bom aqui, mano. Tá muita amostra aqui, velho. Bora, 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 bora. O que você tá vendo atrás de mim, mano? Nossa, é porque eu fui roubar o carro, mano. Agora eu tô ferrado, mano. Isso aí é pra eu ter comprado no energético, velho. Aqui tá muito na cara, velho. Deixa eu ver o lugar bom aqui, mano. Já sei. Já sei o lugar assim, bom. Já sei o lugar bom. Já sei o lugar bom. Meu Deus, vai porra, eu tava vindo atrás. Vai, porra, anda. Deixa eu virar aqui. Mano, aqui eu vou esconder perfeito, mano. Você nunca vai me achar aqui, mano. Vou esconder bem aqui, vou esconder bem aqui, filhote. Esconder bem aqui atrás. Esconder bem aqui, filhote. Eu quero ver a pessoa me achar aqui agora. Meu Deus do céu, velho. O cara vazou, mano. O cara vazou, mano. Meu Deus, o cara tá muito ligeiro, velho. Eu soubeu com o avanço. Eu soubeu com o avanço. Tô chegando aqui, tô chegando aqui, mano Mano, tio, vou pegar na favela aqui Vou pegar na favela toda, mano, eu não tô achando, mano Não tem nada aqui, véi Esse cara fugiu, mano Não tem nada aqui, véi Não tem nada, véi Não estou achando o carro, mano Mano, eu não estou achando o carro Deixa eu descer aqui, véi Tem saída, tem Eu não tô achando esse carro, véi O cara sumiu do mapa, véi O cara sumiu do mapa, o cara sumiu do mapa, véi Mano, eu não tô vendo nada, véi Tem dessas casas, eu não tô vendo nada, mano Eu não tô vendo nada, véi Não tô achando, véi É, o cara meteu o fuga mesmo, hein, véi Aqui no outro lado não tem nada, não Deixa eu ver aqui Mano, eu tenho que ir atrás desse cara, véi Em pleno Natal, mano Eu tô aqui em perseguição, véi Mano, eu vou entrar aqui por dentro Esses negócios aqui, mano Eu vou entrar aqui dentro Vou passar por aqui também Será que tá água aqui? Mano, o cara não passou aqui não Vou dar mais uma olhada pra cá, mano Vou vir pra cá, véi Vou dar uma olhada pra cá, mano Meu Deus do céu, eu tô bem aqui, mano A polícia tá bem no outro lado ali, véi Você é louco, mano Eu tô escondido aqui nos carros aqui A polícia tá bem no outro lado ali, véi Deixa eu mostrar ali, véi Olha, a polícia tá bem ali, véi Meu amigo, véi Vou ficar escondido aqui, véi Você é louco, vou ficar escondido aqui A polícia tá bem ali, mano Deixa eu subir aqui na sa... Deixa eu subir aqui em cima aqui, mano Deixa eu vir bem pro cantinho aqui Deixa eu pular aqui Vou lá, a polícia tá lá, véi A polícia tá lá embaixo, lá, mano A polícia me viu, a polícia me viu, a polícia me viu, véi Aí, mete fuga, mete fuga Corre, corre Mano, corte pra dois, corte pra dois Mano, ali, mano Achei eles, achei, achei eles, mano Achei eles Mano, o cara tá metendo fuga, o cara tá metendo fuga, véi Mano Tá louco, o cara meteu fuga O cara vazou, o cara vazou, mano O cara vazou, véi Meu amigo, o cara vazou, véi Você tá louco? Deixa eu tocar isso, cara O cara vazou, mano O criminoso vazou, mano Sai louco, deixa eu ver Deixa eu ver esse carro aqui, mano Ó, o carro dele aqui, mano A placa dele tá bem aqui, ó A porta também tá aqui, mano O cara, véi Nossa, véi Vou chamar apoio Vou chamar apoio Vou chamar apoio Meu Deus, tô escondido bem aqui, véi Ó Tô escondido bem aqui, mano Entre as caras, ó Mano, eu vou avançar daqui, véi O cara tá chamando apoio, mano Vou vazar isso aqui Eu não quero ser preso Eu não quero ser preso Eu não quero ser preso Então vamos vazar daqui mesmo Vamos vazar Vou subir aqui, mano Vou entrar aqui nessa porta aqui E essa porta aqui Passa por outro lugar Acabou, fim Meu amigo, véi Eu não quero ser preso 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 Obrigado.